Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você não me deixa assim Eu não posso aceitar o fim O que me mata é esse, se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada tava igual Mas o se não altera o final Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta confirmada Galera, é hoje às 21 horas em todas as plataformas digitais Primeiro lançamento do EP Boteco em Boston Essa e mais cinco músicas pra vocês Perde não Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir E aí